e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal galera pastora publica vídeo mostrando-se na internet e é massacrada Ana Akiva é casada com o pastor Iosef Akiva e em 2018 ela foi consagrada pastora em São José dos Campos interior de São Paulo um vídeo compartilhado nos stories de uma rede social da ex-mis bumbum e agora pastora evangélica Ana Akiva rendeu muitas críticas a ela nas redes sociais Ana é casada com o pastor Iosef Akiva e em 2018 ela foi consagrada pastora em uma igreja em São José dos Campos no interior de São Paulo a pastora publicou um vídeo na beira de uma piscina com metade do corpo submergido na água porém usando uma roupa de banho de renda sem sutiã e com boa parte e os amostra no registro a religiosa revela que está comemorando o seu aniversário e faz um merchan da pousada onde está hospedada nas redes sociais vários internautas criticaram a atitude dela tudo me é listo mas nem tudo me convém uma bela mulher sim mas de forma de pastora e postura de pastora não tem nada escreveu um internauta continuem dando os seus dízimos para essa gente ao invés de doar para os órfãos viúvas e estrangeiros como a Bíblia diz disse outro internauta segundo informações o pastor Iosef Akiva abriu uma sinagoga e não usa mais o rótulo de pastor o salão galera fica de olho no canal que logo logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel religioso e notícias de relevância para o momento deixe seu like no vídeo compartilhe em suas redes sociais se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma comente o vídeo tchau tchau